E olha, organismos internacionais estão melhorando as perspectivas para a economia brasileira. Um relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, cita o Brasil como destaque entre as economias emergentes. O Brasil é destaque entre os países emergentes. O relatório da OCDE reconhece um aumento constante da economia brasileira e mais uma vez elevou a perspectiva de crescimento do PIB. Agora, prevê alta de 2,6% para o ano que vem. Para especialistas, a OCDE percebeu que a agilidade do governo federal na adoção das medidas emergenciais abriu caminho para a retomada. A rapidez com que o governo brasileiro implementou as medidas não só do auxílio emergencial, como também medidas relacionadas à garantia de emprego, como o programa de manutenção de emprego. O Fundo Monetário Internacional também classificou a resposta do governo brasileiro à Covid-19 como rápida e considerável. Na avaliação do FMI, o destaque é o auxílio emergencial, que alcançou 67 milhões e 700 mil pessoas e impediu que pelo menos 23 milhões de brasileiros entrassem na extrema pobreza. O governo conseguiu construir uma rede de proteção para as famílias e para as empresas. Com isso, evitou-se o aumento do desemprego formal de maneira significativa, evitou-se uma queda muito forte na renda da população, principalmente daquela população mais vulnerável, e se possibilitou o capital de giro para as empresas continuarem funcionando apesar de não ter receita. Os indicadores com relação ao PIB têm mostrado muita força, então essa recuperação deve vir e justifica muito esse otimismo por parte da equipe econômica e também do mercado com relação às perspectivas da economia para os próximos meses.